Renovação, sim, nada é mais forte e poderoso que uma ideia nova, cuja mensagem de renovação tenha a um só tempo a capacidade de tocar corações e mentes de um povo. Assim dizia Levi Fidelis, nosso eterno fundador Levi Fidelis, homem sábio e inteligente, sempre teve a percepção que era preciso renovar para construirmos um país mais justo e próspero para todo o povo brasileiro. Fazendo valer o nosso ordem e progresso da nossa bandeira, é preciso um grande amor à nossa pátria e ao nosso povo, onde os nossos interesses pessoais não prevaleçam sobre os interesses da nação. É preciso trabalharmos para um futuro mais promissor para nosso país, em todas as áreas, principalmente a saúde, onde a pandemia do coronavírus assola nosso país, deixando um rastro de muita dor e sofrimento para aqueles que perdem seus entes queridos. Queremos dar condições de avançar nas pesquisas, valorizando a educação, os nossos cientistas, só assim chegaremos a um patamar satisfatório da ciência e avançar para uma qualidade de vida satisfatória para todos. Brasil, força, avante! Vamos juntos buscar a renovação para todo o povo brasileiro. Para então, para o Brasil mudar.